Música Legal, começando mais uma edição do Cartoleiros Brasil e essa de 29ª, o Campeonato Brasileiro está chegando ao seu final, já está em vista um prévio campeão, ao meu lado direito ele, o homem de todas as palavras bonitas, Luiz Roberto Boraschi, tudo bem Luiz? Rapaz, chamou eu para o nome inteiro, só minha mãe chamou assim, boa tarde Nobre Willian, seja muito bem-vindo, você chegou no horário né rapaz, graças a Deus vamos gravar a meio dia, vamos gravar, já estamos ao vivo agora, meio dia e dois, é isso? Então, me di dois que eu falei, campeão vai ser o Flamengo e ninguém mais segura, o que você acha? É, quer apostar comigo que vai ser o Flamengo? Depois a gente aposta, aqui hoje o nosso convidado especial, Matheus Silva, dono de um time que está participando da liga também, é Clitólestin, é isso? Clitólestin com CR Com CR, você está em sexto colocado, é isso? Estou em sexto, estou na sexta posição, brigando para o título aí que vai ser difícil Aí ó, os três primeiros pessoal, vai ter aí o troféu, tá bom? Os três primeiros vão ganhar o troféu, hoje nosso amigo Márcio Coelho está com uma desinteria, a gente pode falar no ar isso, ele autorizou, é isso? Não senhor O que que é? O problema dele foi com a noiva Não, mas não é a noiva que está doente não, porque ele está comendo muito salgadinho doce que a nobre Erika está deixando aqui Marcião, só para você que a sua noiva não está vendo, hoje ela trouxe bem casado E está aqui ó, e já está assistindo Já está assistindo? A noiva ou ele? Ele? Ele, e a Erika trouxe bem casado, vamos mandar uns dois, três para você experimentar, quem sabe você usa no seu noivado Chique demais, já assistindo aqui a gente ao vivaço grande, o Will Magre Will, abraço para você, cada dia melhor na comunicação, sempre assiste, só não presta muito assim né, a sua opção de time né, que a gente não vai revelar aqui E todo mundo que está assistindo ainda pode entrar na nossa liga, manda um e-mail aí, radiobrasil, arroba radiobrasilsbo.com.br Pode faturar um troféu, um já vai estar garantido aqui para o nosso amigo Quem dera Você acha que está difícil? Está difícil Está difícil alcançar o primeiro lá, que é o nome do time? O Hagatang O Hagatang Insano Mas se o nosso amigo ganhar aqui, vai ter que trocar o troféu né, vai ter que buscar no sex shop troféu para ele Por quê? Ah, por causa do Cristóris Team Né, ele vai comprar no sex shop Nome ousado do time do cara hein, velho E você sabe a história? Não sei, você já perguntou para ele? Já, mas nem vou contar não, deixa lá Eu não vou perguntar porque estamos ao vivo Hoje tem rodada, é isso? Hoje tem rodada rapaz Mas hoje, não tem nenhum jogo favorito né, você olhou a rodada, não tem aquele jogo, o time vai atropelar Falei em atropelar né, o nome do Flamengo, não tinha uma rodada, você acabou a metade dos cartoleiros, todo mundo vai achar que ia detonar o CSA Olha que o goleiro do Flamengo ainda fez 14 pontos, e pensa o CSA empata? Eu acho que essa rodada de 29ª é a mais difícil, tá? Muito difícil, você pode falar aí que um dos jogos mais fáceis é o do Atlético Mineiro Não, eu não diria, eu achava que o mais fácil é o jogo do Palmeiras contra o São Paulo Pra quem? Fácil pra quem? Você sabe qual que é o retrospecto de Palmeiras e São Paulo, Palmeiras com mando de jogo? Palmeiras se arrebentou, todas 100% 100% Então teoricamente, só que o jogo não vai ser né, na Arena? Não sei, não vai ser? Deixa eu olhar aqui Olha aí onde vai ser o jogo Tá escrito Arena Palmeiras Arena Palmeiras É? Então tá bom Então vai vitória pro Palmeiras Isso aí ó, tão vendo? Gol do meio do campo Lembrando que o nosso amigo aqui, o Matheus Silva, ele está cursando arbitragem, legal, uma ótima profissão, que todo mundo gosta né, quando acerta né? É, e quando erra também né? Quando erra pro time do outro né? Quando erra amanhã ouve É, quando erra amanhã que é culpada Vamos falar de futebol e dos confrontos Olha, Atlético Mineiro e Chapecoense, você acha que tá fácil pra quem esse jogo aí? Se tudo indica que o Atlético Mineiro ganha, mas a Chapecoense sempre dá trabalho lá no Horto e deve dar Atlético E aí? 3x1 3x1, ele já manda o palpite, tá vendo como ele é bom? 3x1 Palmeiras e São Paulo, aquele jogo que começa às 19h30, só pra quem tem um canalzinho pago ou fica burlando aí os links na internet Quem é o favorito, Matheus Silva? Palmeiras, eu aposto no Palmeiras 2x0 4x0 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 Pra quem? E aí? A dica tá no mesmo tempo? Rapaz, ele sentou na cadeira do Márcio, tá igual ao Márcio, né? Não, o jogo é bem equilibrado ali e tal 2x0 pro visitante E se não fosse bem equilibrado, ia ser quanto? Uns 15 Ah, deve ser, rapaz, é a mesma coisa Mas o Wellington Paulista tá jogando muito, né? Hã? Joga muito, né? Ele é o centro-arante clássico Você ia perguntar a cidade que ele nasceu, o nome da esposa dele, o carro que o tio dele tem, você é cheio disso, né? Ceará e Fluminense, hoje às 21h30, você? Esse é o jogo mais difícil de você optar Você vai vai dizer, poxa, o Ceará precisa desses pontos, tá lá embaixo, precisa dos três, pra uma Fluminense também Aí vai depender muito das duas estrelas Thiago Gagliardi de um lado e Ione Gonzalez do outro, entendeu? Ione Gonzalez que vem devendo um pouco, né? É, devendo, ó Finalizar muito pouco o jogo Passa, finaliza, chuta, só falta acertar a casinha Mas 2x1 Fluminense Você acha que vai Fluminense também, Matheus? Vai começar a reação do Ceará agora, 1x0 Ceará Então, eu aposto no Ceará também É, filho, eu vou falar pra você, eu sei o Matheus veio juntinho É, por último a chegar aqui Vasco e Grêmio, hoje ainda, esse jogo às 21h30 da noite Complicado, né? O Vasco precisa se afirmar pra chegar no G6 E o Grêmio, mesma coisa, né? Porque como o Grêmio achou que ia ganhar uma palca da Libertadores ou da Copa do Brasil Acabou ficando com nada O Grêmio vem em uma boa vitória O Vasco, idem Então, esse jogo vai dar Vasco 2x0 Grêmio Olha, é assim que eu gosto É, isso aí Eu acho que dá Vasco também, viu, pessoal? Tô desempatando aqui Diego William, pra não perder o costume com gol de cobertura Tá falando do clássico Tá falando do clássico Alex Bueno tá falando que Otero vai imitar O Márcio Coelho falou que o time inteiro do São Paulo vai imitar Que ele já escalou o time inteiro do São Paulo A gente vai querer ver na próxima edição aqui se é verdade, Marcião Lucas Almeida, vocês entendem muito de futebol Mais ou menos, o expert é ele aqui E o Márcio Coelho falou que vai ser 2x0 aí pro São Paulo Eita, nóis Eu só quero ver o pessoal nas redes sociais depois falando aí Eu avisei, eu avisei, eu avisei Olha que jogo bonito aqui, ó CSA e Corinthians Ah, seu Corinthians, hein? Rapaz, Jonathan Gomes vai arrebentar ele e o Ricardo Bueno 3x0 pro CSA É difícil fazer 3 gols no Corinthians O Cássio bebendo daquele jeito? Não, aquele vídeo antigo Ah, mas continua É vídeo antigo E o Ralf? O Ralf é novo É novo, é bom O que você acha, que dá a CSA também? Eu vou na mesma ideia dele, 3x0 Pra mim é a Podim mais 10 no time Ah, ah, rapaz, isso é Pera, vamos ver o Fernando de um Corinthians Eu tenho dois Corinthians no time Ah, é? O Gil E o Clayson, o Briguento Clayson? Clayson vai fazer dois gols Mas você acha que vai ser 2x2? Não 2x0 pro Corinthians Beleza E o Cássio vai pegar um pênalti Nossa, mãe de nada Não, não, não Não, não Mas, hein Ah, mas hoje tá cheio de jogos, né? Cheio de jogos, melhor dizendo É, toda rodada tem 10 partidas, né? Tem 20 times, né? Não, mas agora Não, hoje, hoje Amanhã tem Santos e Bahia Um jogo que vai, acredito eu, que vai sair bastante gols entre Santos e Bahia E você, Matheus? Eu acho que vai sair bastante gols, 1x0 Santos Mesmo com o Sampaoli colocando o time todo pra cima Ah, só coloca reserva pra jogar? É Vamos ver se Santos joga Ih, tá bravo, acho que o cara é santista 1x0 Bahia Bahia vai fazer o que o Santos e o gol fez com o Grêmio Ganha fora Vocês vêm aqui pra discordar um do outro? Não, cara, o Douglas é meu goleiro Ah, é? Ah, tá certo É, Goiás e Flamengo Rapaz, deixa eu falar O meu pitaco aqui, ó Olha bem no meu olho Vai dar Goiás Oh Vai a forra daquele 6x1? Vai dar Goiás O que você acha? Tadeu tá pegando bem, meu Eu acho que mesmo o Goiás perdendo, o Tadeu vai fazer O Goiás perdeu de 4x1 o Atlético Paranaense Quantos pontos o Tadeu fez? Foi 19, não foi? 16 16 Levando 4, imagina se não leva, faz 30 Foram 8 DD O que que é DD? Defesas difíceis Você não sabia? Eu acho que eu sei, né? Ele tá suando, ó produção, vocês tem aqui algo Parece que ele tá mais grisalho, mais suando, mais nervoso É Tá tudo em ordem? É que fica ao seu lado, eu fico assim, cara Tá certo Flamengo ganha, né? Ganha, ganha Na sua opinião Eu? É, Flamengo? Não Não? Você também acha que o Goiás vai complicar? 1x1 1x1 Muito bom Internacional de Guerreiro e Clube Atlético Paranaense Por que Inter de Guerreiro? Por que Internacional de Guerreiro? Não pode ser de Lindoso? Porque o Guerreiro é um dos principais, né? O cara é internacional no time, né? Digo Lopes também é, não é? De Rascaeta também não é? Cuesta também não é? Tem mais Internacional é o time mais internacional do Campeonato Brasileiro, né? Da Alessandro Da Alessandro e quem mais? Ixi O técnico O técnico Não Fala aí Fala aí, o que é? Inter Não, Atlético E aí? O jogo vai ser difícil É a final do Copa do Brasil Pra mim Os 3x1 Atlético E pra mim Rapaz E pra você? Eu acredito que dá Inter, né? Lá no Beira Rio O Inter tá começando a voltar Acreditar um pouco mais E vai querer jogar aí A Libertadores o ano que vem, né? Acredito que o Inter não vai entregar fácil não E vai começar a ser uma pedra no sapato De todos os adversários Do que ir pra frente É, o Inter tem um bom, né? Tem 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 uma boa ataca Um bom goleiro Um meio de campo muito Eu particularmente não gosto muito da pessoa do D'Alessandro Que ele é muito encrenqueiro Quer arrumar confusão Pra árbitro deve ser horrível, né? Deve ser uma bosta Pra árbitro deve ser complicado Não pode falar isso Tem que falar assim, ó aqui É uma festa É, tá bom Não, não é uma festa Ele é meio genioso e tal Mas estamos preparados pra isso aí Pra lidar com essa situação Com essa ocasião A gente estamos ali focados Vendo apenas o jogo A gente não olha o retrospecto antigo E tal Pra gente o importante é apenas a partida O momento Hum Eu tô respondendo ao vídeo O primeiro disse isso Pronto É Já me perdi o raciocínio aqui Que eu tô respondendo o pessoal E Pra finalizar a rodada Cruzeiro Cruzeiro e Botafogo Botafogo no Engenhal Ninguém segura Mas por que Cruzeiro e Botafogo Se o Cruzeiro é visitante? Eu acabei de falar Cruzeiro e Botafogo no Engenhal Não Por causa do meu dedo Ah, que você começou errado Terminou o seu É, a gente tem aquele Desvio de Delay É, delay O Marcio tá com problema na internet Né, ele entra e sai Será que amanhã dele Tá discutindo com ele? Ah, é Lembrava Ele falou que é lindo E você fica cornetando Eu? É Fala aí A estrela solitária ou a raposa? Um a um Vou na mesma Olha só Um a um É, lembrando que Pode falar Você ia falar do Choque Rei Fala Fala Você enxerga bem Rapaz, o Choque Rei terá arbitrage Barbarense Que legal E você sabe quem que é o árbitro Barbarense? Que apita a primeira divisão? Que apita Eu já fiz festa já Com ele Ele era cliente meu na sorveteria Cara, ele era desse E eu tô ficando velho É o Klaus Grande Klaus Boa sorte aí no jogo, né? É o Klaus? É Posso completar? Pode Ele vai apitar a final da Sul-Americana também Oh, rapaz Você conhece pessoalmente? Não, nunca vi Nunca viu? Infelizmente É, no curso que você faz lá de arbitragem Onde que fica? Fica na sede da federação lá em São Paulo Aí todo sábado tem o curso lá cedo Todo sábado você vai Como que funciona? Você vai lá, apita, jogo Ou mais... Para quem quer seu futuro árbitro? Primeiro passo Vai lá e se inscreve É, se inscreve Paga a taxa Paga a taxa Faz a prova Aí depois da prova Começa a fazer o curso teórico Depois físico E depois faz o estágio Que é fazer os jogos no campo E você começa lá na B5? Lá no sub-11 Lá em baixão E ele tem cara já de juiz Eu já tô imaginando ele De cabeça amarela, de árbitro Não tem não Só faltou tamanho, né? Não, não sei Porque hoje é tudo alto Forte, careca, bombado É bombado? É bombado Tem um juiz lá que parece o Vin Diesel Não tem? Tem O próprio Vinícius era magrinho, rapaz Você viu o Vinícius? O Vinícius Furlan Vamos começar a escalar E como hoje a gente tem um convidado especial Fica ao cargo dele Para escalar o goleiro Pode ser pra você, Borasco Meu amigo A gente somos bom anfitrião Nós deixamos os convidados lá à vontade Imagina quando a gente recebe o time aqui, né? Do? Critóris Team Rapaz, a gente jamais vai falar não pro Critóris Team Vai lá, Matheus Você lembra disso aí? Lembro Então beleza Mesmo achando que o Ceará ganha Vai ser um jogo bem complicado Eu colocaria o Muriel no gol Olha aí Goleiro do Fluminense Goleiro do Fluminense Nunca escalei o goleiro do Fluminense na minha vida Hoje ele tá sendo escalado aqui no Carvalho Muriel, ele vem de uma família de goleiros, né, William? Como que eu vou saber, meu amigo? Hã? Como que eu vou saber? Você não sabe quem que é o irmão do Muriel? Não Ah, então tá bom Quem que é? Tá menino Você sabe? Eu sei que é goleiro, mas não lembro quem é não Meu Deus do céu Quem que é? Alisson Sério? Olha que legal, cara Alisson, goleiro da seleção O Alisson era reserva do Muriel quando começaram No Internacional de Porto Alegre Quem é mais novo? Quem que você acha que é mais novo? Quando o Muriel tava no sub-17, o Alisson tava no sub-13 E quem é mais novo? Tá bom Pensar um pouco Lateral, meu amigo Luiz Boraski Marco Rocha Marcos Rocha, lateral Lateral do Palmeiras 4x0 do Palmeiras, dois cruzamentos dele, né, mais um bom ano 17 pontos Meu lateral, Fábio Santos Batedor de pênalti Batedor de pênalti, não fez ponto na rodada passada Custa oito cartoletas, é o mais barato até agora aqui É, se sair um pênalti, ele pode fazer ponto Se não é aquele negócio, menos dois, menos três É uma pancada aqui, Vortandano, entendeu? Aí, ó, nosso time tá ficando bom, ó Dois laterais bons, goleiro mais ou menos Você, os caras do zagueiro aí, que você quer falar do goleiro? O goleiro é mais visando as defesas difíceis, né? Certo Ah, eu achei que você era igual o Renata Fan Era fã da família Não Não, não Zagueirão aí, Matheus Zagueiro, eu vou no tradicional, eu vou no Cuesta Cuesta? Cuesta do Inter, é o primeiro mais caro, né? É, mas parece o C, né? Estamos ferrados hoje Aqui é porra, mas eu vi a merca que tem de grana Anda lá Manda aí, Luiz Olha, rapaz, eu ia escalar o Hever, né? Mas, vou escalar o Hever Hever? Hever do Atlético Mineiro Golzinho de cabeça lá, né? Isso é uma boa, viu? Por que que já tem capitão ali no nosso time? Parece que tu tava vendo ali que já tem um capitão, ó Não, aquele é... Não tem capitão Rony, você anda assim, aí fica correndo a letra C Eu ia pedir meu óculos, mas não precisa, não Agora, meio campo, é isso? Ó, isso aqui é a semana passada, tá? Não vai falar desse jogo no ar, não, viu? Tá A gente tem um GCzinho só pra gente aqui Como que chama isso aqui, produção? Um preview? Um monitor Um monitor Não, um monitor eu sei A gente tem um previewzinho aqui, ó Que, às vezes, coloca umas fotos aqui Que a gente podia falar Você conheceu o monitor? Conheço Acabei de ver que você é desprovido de inteligência natural, né? De tecnologia Agora é meio campo, time? É meio campo, né? Começa aí Pode começar, você que é o nosso Não é a sua vez? Você vai falar com o jogador Posso passar pra ele? Você passa? Passo Ah, é? Você já passou bastante pra ele? Não, eu conheci ele agora Ah, então tá bom Ele é motor de aplicativo Parabéns, honra total Vai lá Vai lá O meu meio de campo é o Otero Otero Em poucos jogos finalizou muitas vezes É um bom nome Olha aí, hein Você é mineiro? Não Não? Não Olha, é uma boa Gustavo Gustavo Gomes Gustavo Gomes Gustavo Gomes Não é grame de campo? Não, não, não Jonathan Gomes CSA 3x0 pro CSA contra o Corinthians Jonathan Gomes Usando comida de boteco temática com churrasco Vai lá Leva sua galera Sua família Sorteira de brinde Prêmios Cerveja Portesia Conto contigo Rapaz Que fera, hein Olha quem está nos assistindo novamente Márcio Coelho Pediu pra guardar aqui o bem casado Vamos guardar sim, Márcio E isso a gente outra A Erika chamou de campo assim Como é isso? Você não faz um favor pra mim? Chega um negócio sério Eu vou colocar 4 bem casados numa caixinha Você leva com o Márcio Você sabe onde ele morre? Levo Pode deixar Vou entregar sim 4 bem casados, Márcio Meio campo Pedrinho do Corinthians Eu ia escalar um aqui Mas ele vai jogar contra o Fluminense Então a gente vai deixar nosso time redondo Vocês apoiem aí o Pedrinho Mesmo com a derrota do Corinthians? Não vai perder Vale a pena? Chuta bastante, né? Você tá com dinheiro sobrando, William? Não tô nada, cara Não, mas é só oportunidade de você ganhar dinheiro Ah, tá Vamos fazer uma fézinha? Eu te dou duas opções da gente apostar sempre Fala CSA contra Corinthians na lata Eu vou de CSA, você vai de Corinthians Ou na nossa cartola na rodada Eu contra você Eu prefiro CSA e Corinthians O que você quer apostar? 100 Vai? Vai, tá apostado 100 anos no CSA 100 anos no Corinthians Beleza Tá apostado Ai, como que é gostoso ganhar esse mané Vamos lá? Prossiga O jogo do Corinthians é hoje? O jogo do Corinthians é hoje? Ai, que legal Você já vai ter dinheiro pra ir sexta-feira na cantina DC? Se eu ganhar, eu vou na cantina DC Ai, que beleza E se você perder, você vai também pra me pagar Não pode, né? Não pode Mas eu vou de Paolo Guerreiro Paolo Guerreiro, olha aí, hein? Inter Inter vai aí Mateuzinho, eu vou ver se você é um cara, não tem nada Quando a gente vai fazer alguma coisa assim na nossa profissão Vai trabalhar numa empresa O nobre Willian aqui, que tem três empregos, né? Não sei se você sabia Ele trabalha na FM Gold Na Rádio Você e no Grupo O Liberal de Comunicação Beleza? Oi Nosso Josué, diretor aqui na Rádio Brasil Qual foi o árbitro que, em 1982, apitou uma final de brasileiro com um microfone? Vai perguntar boa, hein? E tudo o que ele falava no campo, a Rede, o Grupo e a Televisão passavam no ar ao vivo Isso aí é notório, sobrou uma punição pra todo mundo Esse árbitro foi pego roubando no mercado um tempo atrás Roubando não, furtando uns bacalhau lá no Rio E já foi funcionário da Rede Globo José Roberto White Em 1982, ele apitou uma final de campeonato com o microfone Discutindo com o jogador e tal Pra televisão saber o que acontecia dentro do campo A ideia não é muito certa não, né? Não deu certo, né? Por isso que não colocou o microfone até hoje, né? Não, mas é uma... Você sabia disso, Willian? Não sabia, cara Parabéns pelo conhecimento Explora o Google demais Grande Jacaleão, já dei o recado aqui Lembrando que o Jacaleão já tá com sede e tá querendo almoçar Eu vou escalar o Wellington Paulista Vai jogar contra o Havaí Vai jogar fora de casa, mas vai deixar dois gols Dois gols? Dois gols É um jogo difícil, ele falou E vai deixar dois gols E você, meu amigo Boraski? Vamos pro terceiro atacante? Correto Dudu Sabia, rapaz Rapaz, todo mundo fugiu do Flamengo ou é impressão minha? Dudu 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 Temos dinheiro pra escalar técnico ou produção? Ah, rapaz, eu vou falar pra você Vamos deixar o treinador pra quem começou? Pode escolher aí, Matheus Você que é o árbitro desse jogo O técnico tem que ser sempre o mesmo, o mister O mister? Mesmo tendo ninguém do Flamengo Olha aí, né? Então tá certo Vamos fazer o que com o capitão? Quer deixar ele escolher também? Porque depois não arrebenta ele aqui no próximo programa Se ele é errado, ele tá ferrado Complicado O que você manda de capitão? Deixa pra quem tá vendo Melhor Deixa pra quem tá vendo Mais fácil Rapaz, o Márcio Coelho queria pro Antony Vamos deixar o... Márcio Coelho, onde a gente vai pro Antony? Explica pra mim Vamos deixar o Márcio Coelho escolher o capitão Na realidade, eu acho que o Antony não vai nem jogar Vai pro banco Porque vai jogar o Igor Gomes O Daniel vai voltar pro meio Na lateral entra outro São Paulo tá assim Escolha aí, Márcio Coelho, o capitão Já que você é um cara altamente qualificado Pra exercer essa... Mas até chegar lá em 38 segundos Dá tempo de você fazer uma propaganda aí que... Galera, na próxima sexta-feira Quando aqui desboça O Singropop estará na cantina Descer Suzano a partir de 19h30min Venha curtir o melhor do Pop Rock Nacional e Internacional Anos 70, 80, 90 Ambiente familiar Sancionamento amplo e grátis E o jogo que eles vão fazer aí? Não vai tá lá? O jogo que eles vão fazer aqui Tá esperando aqui no nosso monitor Que você não sabia Tá o jogo da semana passada Ah, é? É Ah, então tá bom Você entendeu? Pessoal, mais uma vez O último convite aqui Você pode se inscrever ainda Você pode entrar na nossa liga aqui Por quê? Porque você participando Os três primeiros colocados Podem faturar aí um troféu É um prêmio aí Uma gratificação E o ano que vem tem surpresas No Cartoleiros Brasil Quem vai jogar aí? Quem que vai transmitir aí na rádio? Hoje vão passar o jogo que vai ser 4x0 Para a Sociedade Esportiva Palmeiras Certo, Matheus? Certíssimo A partir de que horário vai estar ao vivo aqui na Rádio Brasil? A partir das 19h As 19h E aí, William Você acha que vai ser? 19h30 Que vai ser o quê? 4x0? Eu acho que vai estar São Paulo Mais 100? Não Você tá achando que eu sou dono de cantina igual a você? Pessoal Eu só aposto que eu ganho, não sou tonto Pessoal, muito obrigado pela audiência de todos O capitão falta ainda O Márcio falou que o Dudu não vai fazer nada E falou Everton aqui A gente não colocou Everton no time Faz o seguinte Coloca aí o capitão Deixa o Jaca escolher O Jaca tanto é nada ali O Jaca, vem cá me mandar um oi pro pessoal aqui hoje Ah, tem uma pergunta pra mim Quem é o Jaca? Quem é o Jaca? Não, a turma acha que você e a Erika não existem em Jaca Dá um tchau lá, Jaca Que legal E quem vai ser o nosso capitão, Jaca? Dudu Dudu! Dudu! No próximo programa a gente vai trazer a Erika aqui pra colocar o capitão Beleza? Até Obrigado, Matheus Dá aí suas considerações finais Nosso time é esse aí na tela Lindo time Vocês querem passar o time? Vamos passar o time Vocês conseguem enxergar lá? Mais ou menos Eu não enxergo não Não, vamos lá Vai lá, fala aí se vocês conseguirem Pode começar, Matheus Isso, agora eu enxergo Muriel no gol Marcos Rocha, lateral direita do Palmeiras Lateral, Fábio Santos do Atlético Mineiro Zagueiro, Victor Cuesta Hever, que vai aguardar um de cabeça hoje Otero Meia Otero Meia Jonathan Gomes Meia Pedrinho, que não vai fazer nada Não sei nem porque ele tá no time Paolo Guerreiro, atacante O Elton Paulista Dudu Dudu Duas vezes o nosso capitão E o técnico Mister do Flamengo Agradeço a sua participação mais uma vez Muito obrigado, hein, William? Muito obrigado, Matheus E volte sempre aí, tá bom? Quer falar aí, mandar beijo pra namorada Pra mãe, pra esposa, pro filho Um abraço pros amigos aí Que eu pedi pra eles estarem vendo hoje Um abraço pra eles E você saiu muito bem, viu, gente Eu tô pensando seriamente Se a mulher do Márcio continuar brigando com ele Trazer você mais oportunidade aqui Estarei sempre à disposição Então pode vir na próxima sexta-feira Já Tá fechado Fechou? Demorou Então sexta-feira Pode vir, pode vir Márcio Coelho falou Podia colocar o Guerreiro de Capitão Tchau, Márcio Você não veio porque você tá de castigo Márcio, liga pra mulher rápido Vai? Um abraço, pessoal Tchau Até a próxima edição